Estamos começando mais uma edição do programa SEMEAR, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho pra você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela Rede Mundial de Computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca a vontade e nos inspirando a filosofia do bem viver conosco, com o próximo e com o planeta. Oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa SEMEAR está no ar, trabalhando o bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Marilourdes? Olá, que heróis! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos com o SEMEAR. Rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos e todas e que o nosso programa encontre o caminho de seu coração. É assim que iniciamos a edição 501 do programa Espírita SEMEAR. Agradecendo carinhosamente pela sua companhia. E vamos conferir o que temos para hoje? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, com o tema Sábios e Entendidos. Sandra Santiago, no Educação do Espírito, traz uma reflexão oportuna e importante sobre a humildade e a autoconfiança. Dois valores essenciais para a jornada de evolução do ser. E no Estudando o Livro dos Espíritos, Valquíria Araújo comenta a questão 866, que trata das questões relacionadas à fatalidade. Haroldo Dutra, na série O Espiritismo, em sua expressão mais simples, continua falando sobre os atributos de Deus, hoje na condição dele enquanto ser imutável. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa SEMEAR está só começando. SEMEANDO O EVANGELHO COM JOSÉ QUEIROZ Sábios e Entendidos Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25 Na primeira expressão, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, O mestre estava presente, materialmente falando. Hoje, ele continua junto de nós, através dos seus emissários. Por isso, não nos deve ocorrer a ausência de entusiasmo, afirmando que naquele tempo, tudo era diferente. Existem determinadas circunstâncias e condições decorrentes de estímulos e interesses que definem aquele tempo, propício a que o conhecimento nos chegue e permaneça gravado para sempre. Jesus só deixou sem resposta Pilatos, quando este lhes perguntou o que era a verdade. Mesmo assim, o seu silêncio foi a melhor resposta, já que nossos pedidos e indagações ao mestre são sempre atendidos. Segundo orientamos a existência, a vida nos responde. E, se a orientamos no rumo do amor, a resposta é sempre em forma de sabedoria, de libertação. Quando Jesus fala, retrata para o nosso entendimento os elementos mais justos e mais nobres de que carecemos. A sua palavra é sempre a verdade que ele canaliza, segundo a nossa capacidade de percepção. E, à medida que a acionamos, evidenciamos o fato de tê-la assimilado. Estaremos com Jesus sempre que falarmos o que é verdadeiro, bom e útil. O que dissermos, portanto, deve ter conteúdo e significação. Na expressão, graças te dou, ó Pai, Jesus rendia graças à sabedoria do Pai. E a sua prece envolvia gratidão a Deus, súplica de recursos através de seus pensamentos, palavras e ações. Ao orar, deixava-nos entrever a necessidade de adotar o hábito da oração. Na expressão seguinte, Senhor do céu e da terra, ele nos mostra que, às vezes, por nos faltar a fé esclarecida, julgamos que os homens são senhores disto ou daquilo. Em verdade, somente há um Senhor, do céu e da terra, cujos desígnios são superiores aos desejos humanos. Ao cumprir os seus desígnios divinos, estaremos assegurando a condição de senhores, usufruindo da harmonia e da felicidade, passíveis, no entanto, de serem perdidas, quando, fazendo valer a vontade pessoal, nos submetemos à escravização pelas viciações que ainda alimentamos. Céu, essa expressão, é referência didática a nos mostrar os valores contidos no infinito e na eternidade, ainda não alcançados e para cuja direção devemos nos dirigir, sob a égide do próprio Criador. Terra é o laboratório experimental e fixador das experiências que se abrem ao alcance do Espírito. No plano objetivo, é o terreno abençoado das relações. Dentro de nós, o solo do coração onde temos semeado ou deixado de semear, nos trâmites da existência. Seguimos a expressão, que ocultaste estas coisas. Na realidade, Deus nada oculta de ninguém. Contudo, a pessoa só encontra o que polariza na atenção, esforço e perseverança, dentro da faixa evolutiva que já tem atingido. Todos os conhecimentos que Jesus nos trouxe e continua trazendo pelos seus emissários, inclusive pelo Espírito da Verdade, os quais dão uma nova dimensão à vida, permanecerão ocultos se a criatura não se munir de humildade. Daí o sentido alegórico muitas vezes presente na sua mensagem. Reconhecendo a nossa carência e evidenciando a disposição de aprender, os véus que nos separam do conhecimento vão sendo descerrados, vão caindo. Na expressão, aos sábios e entendidos, verificamos que os homens se acham divididos no conceito que fazem de si mesmos. Uns se têm como entendidos em tudo, nada precisando aprender. Outros vivem famintos e sedentos de aprendizado. A verdadeira sabedoria consiste em conhecer e exemplificar, conquistando a paz e a felicidade possíveis. Quem se julga sábio, entroniza a própria ignorância. Quem se tem como entendido e inteligente, limita a própria perspicácia. É como se fechasse no quarto, esquecendo o sol ou as belezas que existem lá fora. E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Frase da primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Se pegarmos um objeto qualquer e formos nos interrogando acerca dele, em minutos constatamos nossa extensa e profunda ignorância. E se trata apenas de alguma coisa material, palpável. E as coisas espirituais? O orgulho é deplorável cegueira. E por fim temos a expressão, e as revelastes aos pequeninos. Quando em estado receptivo, vamos descobrindo, aprendendo progressivamente. É a dinâmica do aprendizado. Desde os primeiros movimentos do ser na área mental, inicia-se o regime inestancável das revelações. A sabedoria divina apresenta uma vasta gama de caracteres a extrapolar em muito a capacidade assimilativa de cada um. Quando a amplitude das concessões, em comparação com nossas parcas e pequenas possibilidades de tudo recolher, já afiançava o evangelista. Pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida, como está em João, capítulo 3, versículo 34. Espiritualmente, pequeninos são os humildes, necessitados das coisas que Jesus está nos trazendo. Os outros estão satisfeitos com o que veem, sem nem ao menos vislumbrar o que poderiam experimentar. São aqueles que se consideram crescidos, adultos. Falando aos enviados de João, Jesus diz, E aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, versículo 5. Embora anunciado aos quatro ventos, só ouve a mensagem da boa nova, quem dela tem ou experimenta interesse, os que se constatam pequenos. Um gravador, um microfone ligado numa sala, registra todos os ruídos. Entretanto, no mesmo recinto, à medida que concentramos nossa atenção em determinado motivo, só isso ouvimos. O menino também é assim, capta tudo com facilidade, vive a vida em plenitude, confia em seu pai, mantém curiosidade e interesse de aprender, recomeça um brinquedo, quantas vezes forem necessárias. É espontâneo e não guarda ódios, porque não somos o que somos, porém, o que desejamos parecer que somos, é que colocamos uma série de obstáculos entre nós e a verdade, de que tanto precisamos para vivermos bem e sermos felizes. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, 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 que Deus cuidar de ti, Semeia o bem, Semeia a luz, Semeia a paz com Jesus, Semeia o bem, Semeia a luz, Semeia a paz com Jesus. Programa Espírita Semeia, Consolando, Acolhendo e Informando. Educação do Espírito, com Sandra Santiago. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estar com todos em mais um programa Educação do Espírito. Hoje nós vamos conversar sobre humildade e autoconfiança. Nós sabemos que a humildade é uma das qualidades mais interessantes e mais importantes que nós precisamos desenvolver enquanto seres humanos, enquanto cristãos. A humildade é a base, é o elemento essencial para o desenvolvimento de todas as outras habilidades que a gente precisa desenvolver e que nos levará para o caminho do bem. Que exercitará em nós o nosso melhor. Tudo parte da humildade. Porque a humildade, ela é avessa ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, a todas essas mazelas que aqui e ali afloram em nós. Porque já que somos todos habitantes desse planeta, todos nós trazemos conosco, no nosso íntimo, ainda algumas dessas chagas da humanidade, como diz o Livro dos Espíritos. Então, é importante que nós saibamos, humildemente, que nós possuímos, sim, esses atributos ainda negativos para o nosso desenvolvimento espiritual. Reconhecer que todos nós temos essas pequenas ou grandes mazelas em nós é o primeiro passo, para a gente poder se olhar de frente e traçar um roteiro capaz de melhorar aquilo que muito nos maltrata e maltrata os outros à nossa volta. Então, a humildade, sem dúvida alguma, é um dos remédios mais importantes para que a gente possa evitar o adoecimento do orgulho e do egoísmo. Sejamos humildes, mas humildes verdadeiramente, humildes de coração, como previa e como solicitava o Cristo. O Cristo nos orientava e nos pedia para que fôssemos humildes, porque bem-aventurados seriam os humildes. Humildes de todas as formas, humildes de coração, humildes de espírito. Ser humilde de espírito não significa vestir roupas simples, ou andar rasgado, ou comer pouco, ou simplesmente não ter posses. Isso não é sinônimo de humildade. Quantos de nós podemos viver em situações as mais adversas, de plena miséria e ainda assim não ser humilde, ser absolutamente orgulhoso? E quantos podem estar envoltos a uma vida muito farta de possibilidades, de posses, de bens, e ainda assim serem pessoas humildes? A humildade não se comprova pelo que eu possuo. A humildade verdadeiramente se comprova pelo coração que eu tenho e pelo modo como eu vejo aos meus irmãos, como eu lido com as necessidades do outro e as minhas próprias. A humildade impacta as nossas vidas com muita força, porque quando a gente é humilde, a gente está sempre aberto à crítica, à renovação, a gente está atento ao que o mundo nos ensina, ao que a vida nos convida. As mudanças que são necessárias. A humildade é parte deste processo porque ela nos permite ver aonde somos frágeis, aonde precisamos modificar e estando sempre aberto a receber ajuda ou a pedir ajuda quando isso é necessário. A humildade nos motiva a reconhecer nossos próprios erros e enganos, nossos defeitos, mas acima de tudo, a humildade nos coloca sempre em movimento. A humildade não é uma sensação que nos dá a passividade e a acomodação. A humildade, diferente disso, ela nos motiva a buscar, aprender, crescer e evoluir, reconhecendo que sempre podemos dar novos passos em direção ao nosso progresso. Só que a humildade precisa ser encarada como ela verdadeiramente é. Ela não é sinônimo de baixa autoestima, ela não é sinônimo de pouca confiança, ela não é sinônimo de fraqueza. A humildade é uma fortaleza para aqueles que bem a entendem. Porque quando a gente é humilde, a gente está sempre em busca do outro. A gente sempre está em busca do aprendizado, a gente sempre está em busca de alternativas que nos façam melhorar. Porque a gente se reconhece ainda num lugar que merece ascensão, que merece progresso. O orgulhoso, pelo contrário, ele não faz isso. Ele se basta, ele já acha suficiente, ele sempre vai se defender de qualquer crítica. Diferente do humilde, o humilde sempre acolhe. Acolhe a crítica. Para ele, aquilo é um alerta, aquilo é um chamado, aquilo é um convite, aquilo é um sinal para a mudança. Então, isso é muito importante. Sejamos humildes. A humildade de coração nos movimenta e nos faz lançar muitas etapas que a gente vai precisar prosseguir, caminhar e vencer. Mas o humilde, ele sempre traça algo para fazer, para sair daquele lugar e para alcançar outros horizontes. O humilde precisa conquistar sempre a autoconfiança. Porque, por vezes, a humildade faz a pessoa muito frágil naquilo que acredita, porque ela sempre acaba por duvidar. Mas isso é típico do nosso estágio evolutivo, né? Quando nós somos humildes, ainda temos outras coisas para alcançar. E uma dessas coisas que precisa se aliar à humildade é a autoconfiança. É saber-se que nunca está sozinho, é saber-se que é um filho de Deus, humilde, simples, mas um filho de Deus. E isso não vai provocar na pessoa humilde nenhuma sensação de orgulho nem de vaidade. Ser filho de Deus é ser merecedor do aconchego, da misericórdia e da justiça do Pai. Isso é se tornar um filho de Deus a cada instante, a cada dia. Caminhar nessa movimentação, caminhar nessa direção. Então, o humilde é alguém que anda, se movimenta, busca, não se acomoda. Luta sempre para cada vez mais se aproximar do Pai, pedindo o seu auxílio e ajuda dos que estão em volta. Precisa aliar a humildade à autoconfiança, essa esperança que irá conseguir sim. Que nós temos defeitos e precisamos reconhecê-los, mas que temos também, aliado a isso, potencialidades. Se não tivéssemos, não seríamos filhos de Deus, supremo em sua bondade e em sua misericórdia. Se somos filhos dele, temos sim uma centelha do seu amor pulsando dentro da gente, esperando para que nós desenvolvamos as nossas habilidades e as nossas capacidades. O humilde busca sempre aprender, busca sempre avançar, mas sem achar que será melhor que o outro. Confiante de seus propósitos, confiante de seus méritos, confiante do seu potencial, mas jamais melhor que o outro. Mas sempre melhor do que foi ontem. Então, o humilde só se compara a si mesmo. Aí reside a diferença. Ele não se compara aos outros porque ele não quer ser melhor que ninguém. Ele busca apenas ser melhor do que ele mesmo. O que ele foi ontem e o que ele será amanhã será sempre numa escada para cima, para o outro, evolutiva. Assim é que se consegue, é que se proclama a humildade de coração. Que sejamos todos potencialmente capazes, nos reconheçamos filhos de Deus e que busquemos sempre nos melhorarmos quando nos compararmos conosco mesmo. Sigamos com um coração humilde. Rumo ao alto, rumo a Deus. É tempo de amor. É tempo de semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Quero passar minha vida Quero luz no meu caminho Quero viver Entender que tudo passa Que a terra é uma escola Quero aprender O amor é a estrada E devemos caminhar Quem tiver vontade e firme tem felicidade Vem viver a emoção Vem viver a emoção Vem viver a emoção Vem viver a emoção Vem amor, vamos seguir Vem quiser um tempo novo Vem que ter bondade Eu quero amor Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Eu quero amor Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Música Música Quero paz na minha vida Quero luz no meu caminho Quero viver Quero viver Entender que tudo passa Que a terra é uma escola Que a terra é uma escola Quero aprender Quero aprender Vem viver a emoção Vem viver a emoção Vem viver a emoção Vem viver a emoção Vem amor, vamos seguir Fazendo assim Fazendo assim Eu quero amor Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Eu quero amor Eu quero amor Eu vou te amar Eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar Eu quero amor Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar A casa quando é santa é... Posto de emergência, hospital de almas Dissipando dores, transcendentes traumas Frente de serviços, que a todos levanta Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa Por isso, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Depois de muitos anos Depois de muitos passos, palestras e água da fé Religar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Posto de emergência Posto de emergência, hospital de almas Dissipando dores, transcendentes traumas Frente de serviços, que a todos levanta Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa Frente de serviços, Santa Casa Santa Posto de emergência, hospital de almas Posto de emergência, hospital de almas Dissipando dores, transcendentes traumas Frente de serviços, que a todos levanta Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa Frente de serviços, que a todos levanta Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa Pronto atendimento de Deus, Santa Santa Vejo a chuva caindo Olhando as montanhas e Começo a lembrar Olho uma luz lá no alto Uma estrela guia Um farol a brilhar É tão bom poder recordar Voltar no tempo assim Que o vento levou consigo Esse é o momento mais lindo O mestre divino A nos abençoar A agradecer cada instante Pegar em meu peito a flor Pra nunca murchar Quero estar em seu coração Estar junto a ti assim Cumprir a missão Nessa vida e outras vidas Poder sempre estender as mãos É Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Se inscreva no canal Nessa vida e outras vidas Poder sempre estender as mãos Faroluz Ouvimos no primeiro bloco as músicas A Terra é uma escola com o Grupo Acorde Santa Casa Santa com Carlinhos Conceição E Divino Mestre com o Grupo Faroluz Estudando o Livro dos Espíritos Com Valkyrie Araújo Olá, apresados ouvintes É um prazer retornarmos Para continuar tratando sobre questões De O Livro dos Espíritos Hoje iremos abordar Fatalidade e Liviar B Falamos da questão 866 Como trata-se de uma resposta longa Iremos desmembrá-la Para tecer comentários paulatinamente Marcando o correspondente A resposta dos Espíritos E também os nossos comentários Pergunta Então, a fatalidade que parece presidir Aos destinos materiais de nossa vida Também é resultado do nosso livre-arbítrio? Gostaríamos de tecer alguns comentários Antes de introduzirmos a resposta dos Espíritos Da pergunta Nós já podemos depreender Que mesmo tendo o conhecimento do livre-arbítrio Que vem a ser a escolha da existência De provas e expiações Que viremos a vivenciar reencarnados Questionamos-nos sobre a fatalidade Que em linhas gerais Significa algo que não se pode evitar Pois bem, diante de tal introdução E compreendendo bem a classificação Do que vem a ser livre-arbítrio e fatalidade Passemos a primeira parte da explicação dos Espíritos Tu mesmo escolhestes a tua prova Quanto mais rude ela for E melhor a suportares Tanto mais te elevarás Passemos a um comentário Às vezes, amigos Desejamos fugir de nossas responsabilidades Perante nossas escolhas E afirmamos que a reencarnação presente Significa uma imposição E não fruto de nossas escolhas Que em sã consciência Não escolheríamos viver esta ou aquela prova Este ou aquele expurgo moral Pois bem, escolhemos sim, amigos Pedimos em muitos momentos E em outros escolhemos de forma indireta Por termos criado campo moral propício Para tais aprendizados Fizemos no passado Que nos foge ao entendimento no presente E agora colhemos os frutos de nosso plantio Os Espíritos continuam nos orientando Os que passam a vida na abundância e na aventura humana São Espíritos pusilânimes Que permanecem estacionários Assim, o número dos desafortunados É muito superior ao dos felizes deste mundo Atento que os Espíritos Na sua maioria Procuram as provas Que lhes sejam mais proveitosas Eles veem perfeitamente bem A futilidade Das vossas grandezas e gozos Comentário nosso Um ponto que gostaríamos de destacar Nesta parte da resposta É sobre a responsabilidade Do que possuímos materialmente E as suas consequências de futuro Numa lida mais rápida Poderíamos depreender Que todo aquele que possui Bens materiais ou intelectuais Pois podemos abranger o sentido de abundância Desta forma São criaturas que estão predestinadas Mais uma vez A questão da fatalidade Nos ronda a mente A serem sofredores de futuro Mas O que destacaríamos Como aprendizado Desta parte da resposta Dada pelos Espíritos É que a criatura Que possui meios De se ajudar E ajudar Ao próximo E não Os utiliza Permitindo-se envolver Na névoa Das paixões materiais Candidata-se A situação Que proporcionou Os outros A viverem Sabe amigos Existem lições Que a teoria Não é suficiente Nem tampouco O bem que façamos Em proveito Dos outros Pois Continua existindo Em nós A matriz Que turva A nossa visão E nos impede De ver Com clareza O significado De algumas virtudes Exemplificadas Por Jesus Por isso Vivemos Em experiência Aquilo que impusemos Ao outro viver Para aprendermos Com conhecimento De causa O que está De acordo Com a lei De Deus Por fim Os espíritos Nos instruem Acresce Que a mais ditosa Existência É sempre agitada Sempre perturbada Quando mais Não seja Pela ausência Da dor E eles Nos fazem Menção A questão 525 E seguintes Do próprio Livro Dos espíritos Que deixaremos Para outra Oportunidade Para o devido Comentário Mas gostaríamos De tecer As palavras Finais Sobre o que Os espíritos Nos trouxeram Amigos Desejamos Incessantemente Não sofrer Mas somos Os responsáveis Pelos nossos Sofrimentos Ou Como alguns Replicam Somos Os artífices De nossa História Não existe Esta criatura Que não esteja Neste momento Fazendo Suas escolhas Para o futuro As lágrimas Ou alegrias Que iremos Usufruir Depende Do que Estamos Construindo Agora Se escolhemos Viver na inércia Por acreditarmos Que somos Os escolhidos Por Deus Na terra Para termos Os bens Materiais Que nos Facilitam A jornada E que não Nos compete Ajudar Ao próximo Iremos Colher A penúria Que agora Imprimimos Ao semelhante Candidatando-nos A esta Ou aquela Situação Que nos Encaminhará Ao lugar Do outro Para que Aprendamos O que Infligimos Ao irmão Talvez Neste Momento Iremos Blasfemar Afirmando Que o que Nos ocorre É a Fatalidade Ou A mão De Deus Que se abate Sobre nós Mas na verdade É somente O livre Arbítrio Atuando Sobre a Nossa História Colhendo Hoje O que Plantamos No ontem De nossas Reencarnações À medida Que avançamos Amigos Em conhecimento Também Evoluímos Em responsabilidade Sobre Nossos Atos A criatura Não pode Pretestar Ignorância Sobre A sua Própria História Talvez Não nos Lembremos Com detalhes Dos capítulos Que a Compõem Mas sabemos Indubitavelmente Que fomos Nós mesmos Que construímos O presente De dores Ou de ventura Cabe-nos Plantar Para a colheita Vindoura O que elegemos Como bem maior Em nossas vidas A evolução Constante E o aperfeiçoamento Moral Assim Trabalharemos Os pontos Contraditórios Em nós Sendo Uma só Criatura Aquela Que deseja A misericórdia Divina E aquela Que a transmite Aos seus Semelhantes Muita paz Meus amigos Muita paz Meus irmãos Até a próxima É necessário Semear o bem E a esperança Mantendo a consciência Em paz E agora Com vocês Mais um Estudo Espírita Com Haroldo Dutra Dias Olá pessoal Estamos aqui Para mais um episódio No nosso estudo Do livro O Espiritismo Na sua expressão Mais simples Direto Objetivo Estamos aqui Estudando Os atributos Da divindade E aplicação Desses atributos E hoje Eu gostaria De comentar Um atributo Muito especial Deus É imutável Esse ponto É muito engraçado Porque Eu por exemplo Todo mundo sabe Sou da área do direito E trabalho Com as leis Todo mês Todo ano Tem que comprar Um código novo Porque as leis Estão constantemente Mudando Mas você imagina Desde a Hammurabi Até os dias de hoje As civilizações Estão constantemente Aprimorando As suas leis Costumes Que eram bárbaros Hoje Choca Hábitos Que eram comuns Há 3 mil anos Atrás Hoje Nos causam Pavor E com certeza Daqui a uns 500 anos As gerações futuras Vão olhar Para a maneira Como nós vivemos Hoje E vão dizer assim Meu Deus Como eles eram Bárbaros E primitivos Porque realmente Nós temos ainda Hoje Costumes Primitivos Porque a evolução Vai aprimorando Tudo As pessoas Os conceitos As comunidades A política A legislação Ocorre que Deus É Imutável Deus Não Muda Deus Não melhora Por que Ele não melhora? Porque Ele é Infinitamente Perfeito Infinitamente Perfeito E o que é Infinitamente Perfeito Não pode melhorar E o que não pode melhorar Não muda Ele é imutável O que que isso nos garante? Nos garante Uma estabilidade Na criação Infinita As mesmas Regras Que vigoraram Quando Jesus Fez a sua evolução Espiritual São as mesmas Regras Que estão regendo Sua evolução Espiritual A minha evolução Espiritual São as mesmas Leis Todos nós Estamos Sob o império Das mesmas Leis Perfeitas E imutáveis Então isso Significa Que nós temos Confiança E estabilidade Na condução De todos os Processos E isso nos garante Também Também Que nós Seres humanos Estamos na tentativa De aproximar As nossas Leis Os nossos Costumes E as nossas Instituições Das leis Divinas O que que isso Significa? Eu vou trazer aqui Um aspecto Interessante Sobre a aplicação Da imutabilidade De Deus Por que que você Deposita confiança Total Numa teoria Política? Por que que você Deposita confiança Total Num partido? Num político? Numa prática? Numa teoria? Por que? Se foram feitas Por seres humanos Imperfeitos Que estão sujeitos Ao aprimoramento? Então essa é uma Pergunta que a gente Deve se fazer Porque a nossa confiança Total E absoluta Só pode estar depositada Naquele que é Imutável Do contrário Nós Estaremos Nos iludindo Para depois Experimentar A desilusão Não deixe de clicar No sininho Para você ser notificado Se inscreva E assista o vídeo Para que a gente Tenha o máximo De visualizações Você está ouvindo O programa espírita SEMEAR Com vocês O segundo bloco De músicas Do SEMEAR Gosto de cantar A alegria A fraternidade É meu guia Gosto do trabalho Edificante Que renova a vida A cada instante Se uma lágrima Cair E o tempo Escurecer em mim Sei que não Vou duvidar Do céu chegará A coragem Te enfrentar Vem irmão Que as sombras Nada são Basta iluminar Basta iluminar O coração Vamos trabalhar Pela união Caminhar na mesma direção O sofrer Não é em vão Na verdade É uma lição Seguiremos Seguiremos Sem parar Nessa estrada Jesus nos guiará Gosto de cantar A alegria A fraternidade É meu guia Gosto do trabalho Edificante Que renova a vida A cada instante Gosto de cantar A alegria Quero viver cada dia Descobrindo a alegria Que brota dos elos Do amor Elos que servem de guia Unem libertão E criam Um mundo regenerador Elos do céu Que azul Formam o cruzeiro Do sul Rumo certeiro Pura energia De Deus Em toda alegria Quero aprender A sorrir Cantar Ajudar Construir No novo milênio A luz e a harmonia São elos De sabedoria É luz que o sol Irradia Termina Aquece Ilumina Um novo olhar De amor É luz Da água Da terra Da serra Do rio Do mar É luz Do ar O fogo E a pedra Tudo nos ensina A amar É luz Do amor E alegria Se transformam Em sinfonia E a vida Começa a cantar Por todo lado E dia A natureza Confia Nos elos Pra se eternizar Na vida O final É perfeito Pra tudo Há sempre Um jeito Nada te falta E não és feliz Ouça o que o coração Te diz O que te falta É alegria Dos outros O que te falta É alegria Dos outros Faça o que O que te falta É alegria Dos outros O que te falta É alegria Dos outros Faça alguém Feliz Ouvimos nesse bloco As músicas De alma ensolarada Com o grupo Harmonia A verdadeira alegria Vem do amor Do cancioneiro Espírita Semeando a esperança Para melhores escolhas Semeia 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 Que Deus Cuida de ti Onde estiveres Com quem estiveres Deus cuida De ti Semeia O bem Semeia A luz Semeia A paz Com Jesus Semeia O bem Semeia A luz Semeia A paz Com Jesus Se hoje Coles espinhos Em teus caminhos Novas Sementes De amor E de paz Podes Plantar Dicas Dicas De leitura Com Mari Lourdes Queiroz Saber é para sempre Crer é transitório A beleza da escrita E a profundidade do conhecimento E a profundidade do conhecimento De alguém Que ilumina a humanidade Há séculos Eis o que se encontra Nesta obra Entrega-te a Deus Da venerável Joana de Ângeles Psicografado pelo excepcional Orador médio Divaldo Franco Perguntas eternas Problemas atuais Desafios vindouros São abordados E elucidados Com maestria Demonstrando A direção segura Que conduz A iluminação interior A ética de Jesus E a sua moral O amor A caridade A verdade A alegria A simplicidade A depressão A morte A agressividade A intolerância O egoísmo O poder O fanatismo As conquistas Da ciência E da tecnologia Conforto E o prazer Tudo isso E muito mais Em 30 capítulos Acompanhado por mais De 400 notas Explicativas E índice geral Compreenda Como ir além Da crença Da transitoriedade Para encontrar A sabedoria A eternidade O caminho está posto A vida está a aclamar Entrega-te a Deus Então você já sabe Aproveite a leitura E encha-se de luz E agora vamos De casas espíritas Aqui na cidade De João Pessoa Nós temos A Associação Espírita Caridade em Ação A ESCA Na rua Joaquim F.V. Galvão 1532 Conjunto Pedro Goldin As palestras públicas Sempre aos sábados 16 horas E na cidade De Campina Grande Nós temos A Casa de Caridade Espírita Francisco de Assis Na rua Santo Antônio Número 507 Bairro de Santo Antônio As reuniões públicas Sempre às terças 19h30 Horas Música Música Olá queridos amigos Ouvintes Irmãos Do programa Semear Chegamos a aquele momento Da reflexão semanal E hoje escolhemos Como mensagem Um tema Que baliza As leis naturais E a ciência humana Sobre um aspecto Grandioso Que o espiritismo Traz Que é A aliança Da ciência E da religião Porque o que vem De Deus Não pode Contrariar-se Não é verdade? Então vamos Verificar essa mensagem Que está contida No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Do nosso querido Allan Kardec A ciência E a religião São as duas Alavancas Da inteligência humana Uma Revela as leis Do mundo material E a outra As leis Do mundo moral Mas Umas e outras Tendo o mesmo Princípio Que é Deus Não podem Se contradizer Se elas são A negação Uma da outra Uma Necessariamente É errada E a outra Certa Porque Deus Não pode Querer Destruir Sua própria Obra A incompatibilidade Que se acreditava Ver Entre essas Duas Ordens De ideias Prende-se A um defeito De observação E a muito De exclusivismo De uma parte E de outra Daí Um conflito De onde nasceram A incredulidade E a intolerância Os tempos São chegados Em que os ensinamentos Do Cristo Devem receber Seu complemento Em que o véu Lançado Propositadamente Sobre algumas partes Desse ensinamento Deve ser levantado Em que a ciência Deixando de ser Exclusivamente Materialista Deve Inteirar-se Do elemento Espiritual E em que a religião Cessando de Menosprezar As leis orgânicas E imutáveis Da matéria Essas duas Forças Apoiando-se Uma Sobre a outra E andando juntas Se prestarão Um mútuo apoio Então A religião Não recebendo Mais o desmentido Da ciência Adquirirá Uma força Inabalável Porque estará De acordo Com a razão E não se lhe poderá Opor A irresistível Lógica Dos fatos A ciência E a religião Não puderam Se entender Até hoje Porque cada uma Examinando as coisas Sob seu ponto de vista Exclusivo Se repeliam Mutuamente Seria preciso Alguma coisa Para preencher O vazio Que as separava Um traço De união Que as aproximasse Esse traço De união Está no conhecimento Das leis Que regem O mundo espiritual E suas relações Com o mundo corporal Leis Tão imutáveis Como as que regem O movimento Dos astros E a existência Dos seres Essas relações Uma vez Constatadas Pela experiência Uma luz Nova Se fez A fé Se dirigiu A razão A razão Não encontrou Nada de ilógico Na fé E o materialismo Foi vencido Mas nisso Como em todas As coisas Há pessoas Que permanecem Para trás Até que sejam Arrastadas Pelo movimento Geral Que as esmagará Se quiserem Resistir-lhe Em lugar De a eles Se abandonarem É toda Uma revolução Moral Que se opera Neste momento E trabalha Os espíritos Depois de elaborada Durante mais De 18 séculos Ela se aproxima Do seu cumprimento E vai marcar Uma era nova Na humanidade As consequências Dessa revolução São fáceis De prever Deve trazer Nas relações Sociais Inevitáveis Modificações As quais Não está No poder De ninguém Se opor Porque estão Nos designios De Deus E resultam Da lei Do progresso Que é uma Lei de Deus É isso aí Meus irmãos A fé raciocinada É a fé Do Cristo E é aquela Que encara A razão Face a face Em todas As épocas Da humanidade Uma excelente Semana Um beijo No coração E até o nosso Próximo encontro Com o programa Semear É contigo agora Mari Lourdes A mensagem Do Cristo Para lembrarmos Hoje Está no Evangelho De Mateus No capítulo 22 Versículo 21 Então ele Lhes disse Dai pois a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Sigamos a palavra Do mestre Jesus Que nos ensina A elevar O nosso pensamento A Deus E orar em silêncio Que a nossa vida Seja uma oração Na ação Do bem Um grande abraço E até o nosso Próximo encontro Este programa Utiliza áudios Do site Audionautix.com Agradecemos pela sua companhia Em mais uma edição Do CBA Saúde, paz E muito amor Em sua vida A gente se encontra De novo Na semana que vem Do CBA Do CBA Do CBA Do CBA Do CBA